Música Salve galera, to com a classe paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Estou vindo aqui agora rapidinho com vocês aqui, tá? Pra mostrar algumas novidades aí que ficou faltando no vídeo anterior, tá? Eu entrei lá na página do Facebook, tá galera? E tem imagens novas lá e eu decidi estar trazendo pra vocês aqui, pois é muito legal, tá? Então já deixa o likezão aí galera, de início de vídeo pra não esquecer, tá? E se bora! Olha aqui ó, nas motos ficou faltando essa daqui, tá? Olha o modelo dessa moto aqui galera, parece um tanque, tá vendo ó? Cara, muito cin... não é um tanque isso daqui, parece um tanque não, né? Recompensas do evento inverno do desespero, tá? Moto muito legal e bonita mesmo, tá galera? Eu gostei mano, não vou dizer bonita, bonita, não vou dizer bonita, mas eu achei bem legal, né? Beleza? E eu não vi se vai ter alguma outra aqui também, só que já tinha né galera? Beleza? Eu não reparei se tem mais alguma diferente aqui, tá? Beleza? Essa daí eu... na hora que eu finalizei o vídeo, eu fui ver aqui as coisas aqui e tudo mais Aí vi essa daqui, tá? Agora vamos voltar lá para a página do Facebook, beleza? Aqui eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui galera, deixa eu só mostrar... cadê aqui? Já estou com o Facebook aberto, tá? Vou mostrar a tela, cadê, 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 cadê? A tela aqui galera do Facebook, beleza? Aparece um evento novo, vamos lá, estou achando, aqui ó Beleza? Aqui agora está mostrando a minha tela toda para vocês galera E é isso daqui, tá? Caraca, 19 de dezembro Eles fizeram esse negócio aqui, tá? E publicaram agora, então isso aqui já estava feito já, né? Olha lá, frio extremo e novas ameaças estão chegando às terras, irmãs Beleza, cadê, cadê? Este inverno foi extremamente frio, ou não sei aonde, né? O clima gelado também trouxe nomades para as... é, no flash dele, né? As terras, irmãs, né? Eles estão tentando desesperadamente se instalar na fazenda para escapar da geada, né cadê? Olha aqui, uma fazenda então isso daqui, né? Beleza? E olha aí, ó O sistema de aquecimento não é usado há anos E agora está em mau estado A gente vai ter que reparar então Está em seu poder ajudar os infelizes e evitar que eles tenham uma morte horrível Não se esqueça de estar, né? O Ice, né? Você encontrará muitas coisas úteis lá, tá? Olha aí, galera, beleza? Então tá aí a nova imagem aí Deixa eu diminuir o som do jogo aqui, galera Beleza? Olha aí, ó Então tá aí, beleza? E olha aí, o calendário marca o início das férias de inverno Então as decorações de ano novo também caem sobre seus ombros Você deve manter o clima festivo em qualquer circunstância Isso sempre aumenta a moral As pessoas do norte estão muito gratas A cada uma delas retribuirá sua gentileza com espadas Eita, dois! Olha aí, galera A moto aqui, ó Tá? A moto é grande Olha aí o eco, né? Eu gosto da eco aqui Aqui, galera Isso aqui é reciclado, tá? Essa casa aqui provavelmente é uma casinha reciclada, tá? Só que com efeitos de natal Beleza? O frio não é a única ameaça para você e para os nômades Zumbis do norte estão muito mais resistentes do que os mortos-vivos normais Causarão muito mais problemas, né? Mas os nortistas inteligentes não teriam sobrevivido para ver este ano sem alguns ases, né? Na manga Para penetrar com sucesso na armadura gelada Eles desenvolveram uma modificação com munição incendiária Tá? Os caras não conseguem sobreviver ao frio, mas fez uma munição incendiária Parabéns! Beleza? Não, não Tá, vamos lá Para armas normais, né? Além disso, você deverá ver uma arma do seu próprio design Deverá ver uma arma do seu próprio design O queimador Olha aqui, galera E para quem gosta de armas com pouco mais de fogo Os nômades trouxeram Coquetes Molotov Divirta-se Olha aí, ó Grande Mr. Molotov Só errou o evento, o dia, a data Mas a Molotov chegou, né? Beleza? Olha aí, galera E olha como é que ele vai funcionar, hein? Olha lá, que legal, hein? A nova arma aí, ó Caraca! Por isso que eu decidi fazer esse vídeo Na hora que eu vi isso, eu falei Eu não acredito que eu não mostrei isso, velho Tá? Então, olha aí O evento do Inverno do Desespero Começa em 23 de dezembro Para nós, dia 22, tá? Beleza? Está tendo lá no calendário Estamos muito felizes por você estar passando essas férias de inverno conosco E gostaríamos de agradecer por isso Basta entrar no jogo e reivindicar presente todos os dias Parabéns pelas próximas festas, né? Desejamos-lhes felicidades, enfim Abraços Atenciosamente à equipe do Last Day, né, galera? Eita, noice! E olha aí Então, tá aí as novidades aí, rapaz Então, foi bem interessante ter trazido isso aqui para vocês E, galera, se você assistiu até aqui Você curtiu o conteúdo? Curtiu o canal? Deixe o seu like, tá? Seu like é extremamente importante Deixe a metralha, o botão do like aí, tá? Se inscreva no canal A gente está chegando a 30 mil inscritos, galera Graças a todos vocês aí Que fortalece sempre aí, beleza? Comentário também É aquele básico, né, galera? Curtir, comentar, compartilhar Isso é uma forma que você não tem ideia de como for... Mano, se tiver muitos comentários Eu comentei, salve, Dark, salve Tá legal, nossa Mano, se você comentou já era o YouTube Nossa, essa é que funciona a plataforma Tá bom? Então, obrigado pela sua presença Se assistiu até aqui, cara Isso é demais, hein? Grande abraço E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?